Na hora, Red Rock! É, o seu pai é um maquinista, não é? Olá, papai! Olá, filha! O Sr. Carter tem que ir lhe falar. O que o trouxe é a Miss Fallen? Eu não sei, mas deve ser coisa importante. Ah, eu acho que passei a ver alguns minutos o presidente da companhia. Até logo, filho. Está dentro do horário, hein, Red Rock? É, mas é claro, filho. Mas não pode ser, Sr. Carter, é impossível. O Sr. Carter pretende acionar a ferrovia por danos. Um celeiro cheio de trigo queimado completamente. Ora, vamos. Estamos tentando resolver. Não quero conversa. Quero que paguem a minha safra. Não pode recriminá-lo. Ei, sabe que o incêndio poderia ter muitas calças. Por que culpa minha máquina? O incêndio começou após você passar pela fazenda. E ouça-se. Você ia bem depressa. Perigosamente. Verdade, sei. Eu estava descontando. Uma carroça quebrou quando tentava cruzar os trilhos. E nós tivemos que descer e tirá-la de lá. Isso prova o que eu disse, não, Sr. Carter? Que esse corria demais. Eu estava descontando. Corria perigosamente. Olhe bem. Mantenha o trem no horário. Como eu faço isso não lhe interessa. Sem ofensa, bem. Não me ofendo. Mas se quiser fazer um trem correr, precisa de muito vapor. E para obter muito vapor, precisa avivar a fornalha. E você acha isso bom senso? Já que quem não viu as farolhas saírem de sua máquina.